Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Angra dos Reis e Ipanema Iracema e Itamaracá Porto seguro São Vicente Braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrido dos sete mares Navegar eu quero Uma lua me ilumina Com a clareza e o brilho do cristal Transando as cores desta vida Vou colorindo a alegria de chegar Boa viagem Ubatuba Grumar e Leme Guarujá Praia vermelha Ilha Bela Braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrido dos sete mares Descobrido dos sete mares Navegar eu quero Uh, 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 uh Quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim Descobridor dos sete mares, navegar eu quero Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar em teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir o teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença Vai me deixar Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Só hoje 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 eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Em estar vivo Em estar vivo Hoje Hoje Eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje 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 Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Feliz Só hoje 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 Eu preciso te encontrar De qualquer jeito Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinho Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade Eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo Eu sou o poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Te encontrar Te encontrar Te olhar nos olhos e dizer O quanto eu gosto de você Oferecer Oferecer Uma xícara de café Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Quando o coração está vazio Fica tão difícil ser feliz Mas ao te ver Sinto o meu coração sorrir E a alegria vai surgindo Aqui dentro Do meu peito Ao te ver partir, fica em mim A esperança de te ver voltar Conforme passa o dia A saudade me angustia O que fica em mim na vida É a vontade de te ter Te encontrar Te olhar nos olhos e dizer O quanto eu gosto de você Oferecer uma xícara de café Pra gente conversar e esperar anoitecer Depois ver o sol nascer E amanhecer nos braços teus Te olhar nos olhos e dizer O quanto eu gosto de você O quanto eu gosto de você Oferecer uma xícara de café Pra gente conversar e esperar anoitecer Depois ver o sol nascer E amanhecer nos braços teus Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Mas ao te ver, sinto o meu coração sorrir E a alegria vai surgindo Aqui dentro do meu peito Ao te ver partir, fica em mim A esperança de te ver voltar Conforme passa o dia A saudade me angustia O que fica em minha vida É a vontade de te ter Te encontrar Te olhar nos olhos e dizer O quanto eu gosto de você Oferecer uma xícara de café Pra gente conversar e esperar anoitecer Depois ver o sol nascer E amanhecer nos braços teus Te olhar nos olhos e dizer Te olhar nos olhos e dizer O quanto eu gosto de você Oferecer uma xícara de café Pra gente conversar e esperar anoitecer Depois ver o sol nascer E amanhecer nos braços teus Te ter nos braços meus Te ter nos braços meus Uh, 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 uh Nananana, 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 quanto tempo tem pra matar essa saudade, meu bem, o ciúme é pura vaidade, se tu foge o tempo, logo traz ansiedade, respirar o amor, aspirando liberdade, nenhuma vida doida, encabeço o mundo, só ariano torto, vivo de amor profundo, sou perecível ao tempo, vivo por um segundo, perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Nanananana, nananana, 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 nanananana, nananana, 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 quanto tempo tenho pra matar essa saudade, meu bem, o ciúme é pura vaidade, Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Respirar o amor, aspirando liberdade Tenho a vida doida, em cabeçudo Sou ariano torto, vivo de amor profundo Sou crescível ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Tenho a vida doida Doida, em cabeço ludo Sou ariano torto Vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo Vivo por um segundo Perdoa meu amor Esse nobre vagabundo Sou perecível ao tempo Vivo por um segundo Perdoa meu amor Esse nobre vagabundo Perdoa meu amor Esse nobre vagabundo Perdoa meu amor Esse nobre vagabundo Perdoa meu amor Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora Eu levo a sério Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desamece Eu nessa de horror E me remete ao frio Ou não Oh, baby Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desabece Eu nessa de horror E me remete ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá O que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta um cagão Mais fácil aprender Japonês em braile Do que você decide Se não ou não Oh, baby Oh, baby Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Oh, ooh Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Nas circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Como uma mola encolhida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa Você só traz o que quer Eu sou um homem Você é uma mulher A gente vive junto A gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa Você só traz o que quer Eu sou um homem Eu sou um homem Me diz você qual é É A gente vive junto A gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a luta A gente conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Toda forma de amor Posso te falar dos sonhos, das flores De como a cidade mudou Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor Posso falar da tarde que cai E aos poucos deixa ver no céu a lua Que um dia eu te dei Gosto de fechar os olhos Fugir do tempo de me perder Posso até perder a hora, mas sei Que já passou das seis Sei que não há no mundo Quem possa te dizer Que não é tua A lua que eu te dei Pra brilhar Por onde você for Me queira bem Durma bem Meu amor Gosto de fechar os olhos Fugir do tempo de me perder Posso até perder a hora, mas sei Que já passou das seis Sei que não há no mundo Quem possa te dizer Quem possa te dizer Que não é tua A lua que eu te dei Pra brilhar Por onde você for Me queira bem Durma bem Meu amor Meu amor Me queira bem Durma bem Meu amor Tua presença Alegra meu coração E é pra você Que eu canto essa canção Ei, meu amor Quando eu te vejo Paro logo em seu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir seu corpo me abrigar em seu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim Querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença Alegra meu coração E é pra você Que eu canto essa canção Vem, meu amor Me tira da solidão Vem, meu amor Me tira da solidão Vem para o holodon Vem dançar no pelô Vem, meu amor Chegar pra cá Me dá uma mão Vem, meu amor Me tira da solidão Vem, meu amor Vem, meu amor Me tira da solidão Vem para o holodon Vem dançar no pelô Vem, meu amor Chegar pra cá Me dá uma mão E fico assim Querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença Sua presença Alegra meu coração E é pra você Que eu canto essa canção Vem, meu amor 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 Me tira da solidão Que eu canto Vem, meu amor Vem, meu amor Cria da solidão Vem, vem Vem, me tira da solidão Vem para o holodon Vem dançar no pelô Vem, meu amor Chegar pra cá Me dá uma mão Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, me tira da solidão Vem, me tira da solidão Vem para o holodon Vem dançar no pelô O céu azul vai distrair seu coração Eu leio tantas coisas nesses olhos seus Às vezes poesias de um escritor Com medo de amar Que agora se tornou Aquele olhar de quem pro amor se entregou Eu guardo tantas coisas pra falar depois E tantas outras que eu nem sei se vou dizer Desvio os olhos meus Tentando disfarçar Mas sei que eu te falo tudo com aquele olhar Nem preciso dizer Você já percebeu O amor virou uma canção nos olhos seus Eu sei que te mostrei Eu sei que você notou Eu sei que te olhei como quem se apaixonou Segura minha mão Me dá teu coração Não precisa ter medo de amar Segura minha mão Me dá teu coração Não precisa ter medo de amar Só quero ver você sorrir Só quero ver você sorrir Só quero ver você sorrir Procuro tantas coisas nesse seu olhar Às vezes penso que não posso encontrar Eu sei, já percebi Mas finjo que não sei Você quer descobrir se eu me apaixonei Nem preciso dizer Você já percebeu Eu falo que não quero com os olhos meus Talvez já te mostrei Você sequer notou Talvez já te olhei como quem se apaixonou Segura minha mão Me dá teu coração Não precisa ter medo de amar Segura minha mão Me dá teu coração Não precisa ter medo de amar Só quero ver você sorrir 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 Segura minha mão Me dá teu coração Não precisa ter medo de amar Segura minha mão Me dá teu coração Não precisa ter medo de amar Não precisa ter medo de amar Não precisa ter medo de amar Eu leio tantas coisas Nesses olhos seus Meu ar de dominado Dizia que eu ia ser seu nome Nesse eu dancei Hoje no universo Nada que brilha Nada que brilha cega mais que teu nome Fiquei mudo ao te conhecer O que vi foi demais vazou Por toda a selva do meu ser Nada ficou intacto Na fronteira de um oásis Meu coração em paz se abalou É surpresa demais que tazes Ainda bem que eu sou flamengo Mesmo quando ele não vai bem Algo me diz em rubro negro Que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo Boa noite Boa noite Quem não tem pra quem cida O dia é igual à noite Tempo parado no ar Há digas Calor e insônia A noite Quem ama Viva Sonha De diga Voar É do homem Vida foi feita Pra estar Em diga Com a fome Com a fome Com a fome Meu ar de dominado Dizia que eu ia ser Seu dono E nessa eu dancei Hoje no universo Nada que brilha Cega mais que teu nome Fiquei mudo ao lhe conhecer O que vi foi demais vazou Por toda a selva do meu ser Nada ficou intacto Na fronteira de um oásis Meu coração em paz se abalou É surpresa demais que trazes Ainda bem que eu sou flamengo Mesmo quando ele não vai bem Algo me diz em rubro negro Que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo Boa noite Quem não tem pra quem cida O dia é igual a noite Tempo parado no ar A de gasto calor Insônia Boa noite Quem ama a vida O meu bem Serei seu guia na terra Na guerra ou no sossego Sua beleza é o cais Eu sou o homem Que pode lidar além do que eu Dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Minha vida por inteira lhe dou Boa noite Eu perco sono, choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo Faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo Lágrimas de chuva Molham o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu dou o plantão dos meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos esse instante Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto Eu perco o sono, choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê Não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que existe alguém No mundo Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De mil e uma noites E se suspense no meu quarto E se suspense no meu quarto No meu quarto No meu quarto No meu quarto Ela passou do meu lado Oi, amor Oi, amor Eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia O sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo Como o verão E um beijo aconteceu Nos encontramos e a noite Passeamos por aí E num lugar escondido Outro beijo lhe pedi Lua de prata no céu O brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava A noite linda continuava A voz tão doce Que me falava O mundo pertence a nós Hoje a noite não tem luar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Não sei onde ela está Hoje a noite não tem luar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor Ela passou do meu lado Eu estou sem ela Eu estou sem ela Eu estou sem ela Eu estou sem ela Eu estou sem ela